Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Música e Afins E hoje eu vou trazer para vocês como prometido, os ingredientes do nosso tempero Criado por mim para temperar qualquer tipo de alimento, tá bom? Não saiu daí, vai rolar uma vinheta, a gente volta já, valeu! É isso aí meu povo, estamos de volta com a nossa receita, né? Receita não, os ingredientes que eu uso no meu tempero secreto, tá bom? Mas antes eu queria pedir para vocês, quem ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal Dá um like e ativa aí o sininho das notificações, tá bom? Porque só assim vocês vão ficar por dentro de todo o conteúdo que é produzido aqui pelo nosso canal, tá bom? E talvez tenha alguns aí que possam ter caído de paraquedas aí no nosso canal Não conhece o conteúdo, aproveita, fuça aí bastante o nosso canal Tem vários tipos de assuntos, a gente aborda música, culinária São vários assuntos aí que vocês podem desfrutar no nosso canal Vamos lá conhecer todos os ingredientes que eu uso nesse tempero, vamos lá? É isso aí pessoal, olha aqui estão os ingredientes que eu uso Tenho aqui o cheiro verde, a mistura aqui do cheiro verde, né? Com coentro e salsinha, tá bom? Tem também a cebola, o alho, o tomate, o pimentão e logicamente bastante alho, né? Aí também vinagre de maçã Sal O sal que eu costumo usar, eu até indico para vocês Aí o sal, derramou um pouco aqui É o sal, não é o sal marinho, esse aqui é o sal Aquele vermelhinho lá, que eu esqueci o nome agora É o sal Já já eu lembro e falo o nome do sal, eu esqueci Aí o liquidificador, né? Aqui tem uma vasilha que eu vou colocar Todo tempero depois que eu, depois que tiver Processado E vocês vão conhecer Aqui, essa parte aqui, olha gente É, os codimentos que eu uso No tempero, são vários tipos de codimento Que eu não vou Eu preferi não mostrar todos Um por um, porque o vídeo vai ficar muito extenso Tá bom? Então eu vou Mostrar só para vocês aqui como é que fica a mistura Olha Estão vendo? Tem vários, acho que quase dez Dez codimentos aqui Misturados que eu uso nesse tempero, tá bom? E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar na descrição Todos os codimentos que eu usei aqui, tá bom? Então, vamos lá ao tempero? Vamos lá! Tchau 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 do nosso canal. Valeu!